O André em Franca, o Procon realizou uma pesquisa para ajudar o pessoal na hora de comprar o presente dos pais. Isso mesmo, Púcio. O Dia dos Pais que está chegando já é aí no próximo domingo e essa pesquisa, claro, pode ajudar os consumidores de Franca. Foram pesquisados 77 itens em 15 estabelecimentos comerciais diferentes. Tem produtos que apresentam diferença de preços que chegam a 25, 30, 35%. A maior diferença foi num aparelho celular que numa loja custa R$ 1.499 e na outra foi encontrado por R$ 999. Por isso, é preciso pesquisar para dar um bom presente para o papai e economizar. Pesquisar, não se contentar com o primeiro preço que vem no primeiro estabelecimento comercial, correr atrás, porque com certeza ele vai comprar economizando se ele tomar por base a pesquisa realizada pelo Procon e essas dicas que nós estamos dando nesse momento.